Raimundo Nonato Pereira foi preso nesta quinta-feira, suspeito de ter matado a facadas Clóvis Mar Pereira, que teria chamado Raimundo de corno. O caso aconteceu no município de Eirunepé. Após buscas em ramais e zonas rurais do município, a Polícia Civil encontrou Raimundo em uma casa no bairro de Aparecida. De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, da Delegacia Especializada de Polícia do município, o suspeito efetuou a facada na vítima porque o mesmo estaria falando que ele era traído por sua mulher. O suspeito foi preso por cumprimento de mandado de prisão por homicídio, sendo encaminhado para o exame de corpo de delito. Raimundo ficará à disposição da Justiça e no aguardo da audiência de custódia. Para mais informações como essas, sigam as nossas redes sociais. Repórter Guilherme Nery para o Portal AM1. Informação com qualidade.